Gente, fim é outra coisa, né? Ei, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Pô, mas parece bobo. Nem chegou aqui. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Um ai, bobo seria eu se não quisesse as mulheres. Boa noite. Os senhores têm mesa. Temos o senhor na sala ou na cozinha? Peraí, dá licença. Tá dando mancada aqui, rapaz? Tá perguntando se a gente tem mesa reservada pra sentar. E eu vou sentar em mesa? Mereço a dar na cadeira. Como é isso? A mesa a poupança não alcança. Que isso? Sentar em mesa dá azar. Eu só. Mas ele tem que sentar, tem que sentar no formigueiro. Pra formiga, ele escapou pança, aqueles assim, pra deixar de ser burros. Fica fazendo só, falando besteira isso. É, os senhores querem me acompanhar? Eu simplesmente não posso, deixei o violão cá em casa. Se me entenderam. Se me entenderam. Pra acompanhar? Pra acompanhar o homem, rapaz. Que tem a cara do lindo Amar Castilho. Pede pra acompanhar, depois tem negócio de viola. Não é não, rapaz. Pra ir aí pra um lugar mais, mais escondidinho. E eu vim aqui pra ficar escondido, quero ver mulher. Quero ver muita dor, rapaz. Nós queremos, é gandaia. Olha, me dá uma coceirinha. Aí, seu problema é banho mesmo. Recomendo banho mesmo. Tu não brinca assim? Tu sabe muito bem que eu tomo banho. Ah, claro. Cascãozinho. Podemos ir. Mas é que ponto nós chegamos, né? Atendi a pelo de Marcos. Podemos ir. Vamos. Quando eu chegar no Ceará, as negadas vão me manhar. Atendendo. É aquela mesa, por gentileza. Fiquem à vontade. Por favor. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Você vai tirar a cadeira ou eu vou sentar no chão? Você é de ser idiota. É com gracinha pra cá. Bora parar. É brincadeira, ele é muito engraçadinho. É, é para o senhor sentar. Qual a sua voz? Senta aí, rapaz. Vou deixar você sentar sozinho. Já aprendi a sentar sozinho. O que é que vocês vão querer? Mulher. Desculpe, mas aqui não há mulheres. Não há? E aquilo ali é carrapato? Isso aí. Carrapato. Mulher. São senhoras e senhoritas acompanhadas. O que foi? Não fala assim que o teto cai. Cartiga. Susto. Desquem à vontade. Eu vou mandar o garçom. Vem cá, o senhor é muito tempo que eu sou daqui? Eu? Aqui? Conhece as pessoas todas? Claro. Todo mundo? Todo mundo. Esse casalzinho aí que não tem mulher, que quem fica aqui? Que isso? São convidados de honra. Ah. São convidados da casa. Tem mulher, dá bem maroto. Eu vou pro desejar um garçom. Tá ok. Não foi muito com a tua cara, não. Tu viu como é que eu te olho lá, rapaz? Não tá com brincadeira só. Unha. Oi, tá chamando boi? Que que é isso? Quedate, quedate. Que que é, garotão? Me pagas uma virita? Pago. Bota o dinheiro aqui em cima que eu pago. Tranquilo, sem problema. A mulher só vai dar um beijo. E você, cara? Oi. Me pagas uma bebida? Olha, é uma gentileza. Se ele pagar não é gentileza, é milagre. Porque tá duro. Mais duro do que bestecino. E você? Eu tenho eu. Me pagas? O quê? Uma bebida. Qual? De cor. Quando? Agora. E na hora de nossa morte a mim. Vai, que tá com o fim. Eu sei que vai curar tua turma. Olha aqui. Sabe o que que vocês são? Somos. Não faz muito tempo, não. Mas quem não é? É isso aí. Nós da Zucrina. O que foi? O que foi, hein? O que foi? É que aquela senhorita aqui, tá afrita, foi atrás da avó dela. A avó dela que morreu, ela tava atrás. Aquela moça de família que tava aí. A avó morreu e ela veio procurar a avó aqui. É que desde que a avó botou luto, ela não dispensa um crioulo. Ainda tá mexendo com a família daqueta. Ainda tá mexendo com a família do sul. Eu não gosto de sair com vocês, não é à toa. Mas tem que mexer com a raça, pessoal. Penta aí. Foi um xiste. Você não entende mais xiste, tá nervoso. Pelo amor de Deus, não mexe com o pessoal do petróleo, confio que eu vou cá. Chega! Olha, vai parar. Silêncio! O que é que vocês estão pensando, hein? Olha, se eu falar mais alto no tipo, arrebenta o pé na orelha. Vocês não sabem se comportar num ambiente decente, num ambiente de família igual a esse? Sabemos. Diz adonde é que nós vamos. É isso, né? Ele tá com o pneu furado. Bota os quatro pra fora! Onde é que vai com essa cadeira? Eu vou sentar na sombra, que aí tá um sol danado. Tá na sombra, que aí o sol... E você? Fumaça! Bolota! Fudor! Pra quê? Isso, rapaz. Você é louco, rapaz? Eu estou trabalhando aqui de leão de chácara na boca. Você está fazendo o que? Sou leão de chácara na boca, fudor! Fudor! Para! Bolota! Venha cá, Bolota! Obedeça a minha ordem! Bota os quatro pra fora! Opa! 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 Que isso, rapaz! Que isso? Vamos lá! Bota os quatro pra fora! Como é que eu vou botar os quatro pra fora? Esse moço aqui salvou minha vida! Ah, é? Você é tua! Pumaça! Olha aí, camada! O que os quatro por citar tem que atender! Eu quero mulher! Eu quero mulher! 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 Mulher de cara! Mulher de vida! 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 grande o 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